Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como vocês estão, meus queridos? Espero que estejam bem. No vídeo de hoje, um pouco diferente, hoje eu falarei sobre uma das pessoas mais importantes da história da igreja. Eu vou seguir uma ordem um pouquinho diferente. Vou primeiro falar dos papas da modernidade, depois vamos subdividindo o restante dos papas em vários outros anos, por categorias, de quando cada papa era, certo? Bom, este que eu falarei, muitos consideram ele o papa da modernidade, outros consideram o seu sucessor. Mas eu decidi colocar ele aqui porque muito do que ele fez, basicamente, definiu o século XX inteiro. Refiro-me ao papa Pio IX. Este papa foi um dos mais emblemáticos e, talvez, um dos absurdamente, eu falo sem dúvida, que é um dos mais importantes da história da igreja. Bom, nascido Giovanni Maria, filho de uma família nobre italiana, ele foi confirmado, no caso, fez o seu primeiro crisma em 1799 e sua primeira comunhão em 1813. No começo, ele tinha o desejo de ser militar, mas ele sofreu de epilepsia, então teve de abandonar esse sonho. Foi para Roma e, em 1810, fez um retiro espiritual, onde ele lutou contra a ambição e o pecado. Foi então que, nesse meio tempo, onde ele também foi negado como militar, ele se tornou catequista e, depois, percebeu a vocação e começou os estudos eclesiásticos, onde foi ordenado sacerdote em 1819, de forma especial. Por, devido a sua capacidade, era um rapaz extremamente eficiente, certo? Sempre foi uma pessoa muito atrelada aos mais humildes e necessitados. Suas missas eram bem humanizadas, principalmente na sua devoção eucarística e tinha uma forte, forte devoção por Maria. Foi núncio apostólico no Chile. Permaneceu ali até 1825, onde, como foi dito pelos próprios conterrâneos, era um homem de sólida piedade, era um homem de um caráter muito dócil, clara evidência e prudência. Seu grande desejo de servir a Deus fez com que ele fosse um excelente serviçal do próximo. Aos 36 anos, foi nomeado bispo da arquidiocese de Espoleto. Aceitou com obediência, apesar de grandes sofrimentos. A questão foi que, na mesma época, começou uma revolução em Parma, em Modena, que chegou até a cidade onde ele estava sobre a diocese. Muito entristecido, ele não queria derramamento de sangue. Então, a calma voltou a reinar e ele dedicou-se a todos. Em 1932, ele foi para uma diocese chamada de Imola. Lá era um lugar bem mais turbulento. Mas, ainda assim, seu zelo pastoral fez com que ele tivesse excelentes números. Vamos dizer assim, vamos falar em nome de empresa, mas foi um excelente bispo. E, em 1840, finalmente, com apenas 48 anos, o que é uma idade muito jovem, ele foi nomeado cardeal, certo? Pouco tempo depois, em 16 de junho de 1846, o cardeal foi eleito papa. Pio IX, e assumiu esse nome, Pio IX, um nome bem emblemático, uma homenagem ao Pio VIII. Ele é um homem que gostava de fugir das grandes honrarias e... do luxo excessivo que, às vezes, alguns cargos clericais tinham. Os bispos, os arcebispos, ele não gostava disso. Foi o homem certo para a situação certa. Porque, durante o seu pontificado, aconteceu uma das coisas mais complicadas da história da igreja. A unificação da Itália. Por quê? Porque a unificação da Itália não levou em consideração vários reinos autônomos que existiam na província. Muitos foram invadidos e conquistados à base da força e do derramamento de sangue vários territórios que eram historicamente livres. Foi o caso dos estados pontífices. Mas, depois, eu já vou falar só sobre essa parte. Seu pontificado foi iniciado com vários atos de generosidade, tá? Muitos presos políticos foram libertados com anistia. E em sua primeira encíclica, ele, basicamente, teve uma visão pragmática, uma antecipação dos sílabos onde ele condenou sociedades secretas, a maçonaria e o comunismo. Basicamente, o que vários papos já haviam feito, uma vez que esses... Essas seitas... Não é porque o comunismo é mais uma ideologia, a maçonaria é uma seita. São adversos contra a teologia católica. Em 1947, promulgou um decreto que, surpreendentemente, cedeu muita liberdade de imprensa. Foi sobre o seu pontificado também que a hierarquia católica voltou sobre a Inglaterra, a Holanda e a Escócia, países radicalmente protestantes. Também condenou doutrinas galicanas e a definição solene em 8 de dezembro de 1854 do dogma da Imaculada Conceição. Ou seja, foi um dos papas também que promulgou bastante dogmas. Esse da Imaculada Conceição, todos nós, católicos, conhecemos que Maria é sempre virgem independente da circunstância e da ocasião. Foi também um dos papas responsáveis pelo envio de missionários e pregadores para regiões afastadas como a Índia, o Mianmar, China, Japão, basicamente a Indochina e o Leste Asiático com missões católicas, embora muitas não tenham tido sucesso. Criou, basicamente, um dicastério inteiro só para cuidar dessa parte das expedições para a Ásia. E, finalmente, promulgou a Sílabos e Rondrum, no qual ele condenou abertamente o modernismo. O que é o modernismo? O modernismo é a tentativa de modernizar a igreja, basicamente, mas não no sentido, às vezes, da idealização, mas modernizar é como se fosse querer mudar a própria doutrina da igreja para que ela se adapte ao mundo. Não que o mundo se adapte à igreja. Isso é, basicamente, modernismo. Então, você querer misturar ideologias como socialismo ou capitalismo, fora outras seitas como racionalismo, ele não era contrário ao pensamento da razão, não é isso, mas o racionalismo no sentido de querer ficar misturando as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E ele condenou abertamente esses pensamentos errôneos, certo? E, finalmente, talvez um dos maiores, se não o maior feito em todo o seu pontificado foi o Conselho Vaticano I ou o Conselho Ecumênico Vaticano I. Foi um dos concílios mais importantes da história da igreja porque foi neste concílio que ele definiu o dogma da infalibilidade papal. Que, resumindo, toda vez que um Papa fala em ex-cátedra, o Espírito Santo o acompanha e ele é infalível. Quando que isso vale? Quando a discussão é a fé e a moral. Não vale para tudo. Hoje, isso é um dogma e todos nós sabemos disso e o obedecemos. Obviamente, isso gerou polêmica em várias partes do mundo, mas não é difícil de entender o dogma da infalibilidade papal. vai ter um vídeo específico só sobre isso. Porém, posteriormente ao concílio ocorreu o evento chamado a queda de Roma basicamente. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, foi o apogeu da unificação italiana. Como eles foram unificando aos poucos, acabou então por cair a cidade de Roma. Os revolucionários pró reino da Itália ofereceram até uma indenização ao Papa, mas que ele não aceitou muito de bom grado. O que aconteceu foi o seguinte, eles derrubaram o poder temporal da igreja. Pense o seguinte, a igreja católica é dividida em duas esferas, a esfera pastoral e a esfera temporal. São aquelas duas chaves do brasão do Vaticano. A chave prateada ou a chave em argente é a chave que representa o poder temporal, ou seja, o Papa é um monarca também. E a dourada é a pastoral, a dourada ou em jaldi é o símbolo do poder espiritual do Papa. Então, o que aconteceu? Com a unificação italiana, a igreja católica perdeu o poder temporal, certo? Ela passou só a ser mais uma fé, entre aspas, por poucas décadas, no caso. E o Pio IX ficou preso no Vaticano. Ele mesmo se dizia, agora eu estou prisioneiro do Vaticano. Basicamente, o Papa alemão podia sair de Roma, para vocês terem uma noção, da Basílica de São Pedro. Era um negócio complicado, tanto que, por muitos anos, os Papas não podiam sequer viajar e muitos governos eram hostis à igreja católica. Quando que a igreja católica voltou a ter essa tranquilidade? O Papa podia sair à vontade depois da Segunda Guerra Mundial, para vocês terem uma noção. Então, resumindo o pontificado de Pio IX, ele foi um dos Papas mais importantes, o segundo maior pontificado da história da igreja, com 31 anos, perdendo apenas para o pontificado de São Pedro, que foi aproximadamente 36 anos, foi o autor do Conselho Vaticano I, basicamente, que na Constituição Dogmática Dei Filhos, onde ele também fala sobre a fé católica, como você deve ser católico, critica a maçonaria, critica o racionalismo, o darwinismo, o comunismo e o próprio capitalismo. Pio IX também mostra que o católico segue a Jesus Cristo, foi um dos Papas mais importantes da história. Também a Pastor Eternos, onde ele fala que sobre assuntos de fé e moral, quando o Papa proclama ex-cátedra, ele é infalível. Então, é o dogma famoso da infalibilidade papal. Certo? E, alguns anos antes, basicamente, a Imaculada Conceição, onde hoje todos nós sabemos que Nossa Senhora é sempre virgem. Pio IX não é elevado a um grande nível de pontificado por todas essas constituições dogmáticas, concílio e documentos que ele promulgou. Não, ele foi beatificado pelo Papa João Paulo II porque ele era um homem de virtudes. Todas as definições sobre ele dizem que ele possuía um zelo pastoral diferenciado. Era humilde e sempre muito compassente, um homem extremamente calmo e que levou a igreja a alguns dos seus conhecimentos mais importantes e liderou-a sobre tempos muito difíceis, sendo um dos papas mais importantes da história. Pouco tempo depois do fim da queda de Roma, no dia 7 de fevereiro de 1878, Pio IX tem o seu descanso eterno, falece e poucos dias depois o conclave elegeu Leão XIII. . .